O Instituto Nacional do Cinema Educativo documentando a cerimônia do lançamento da Pedra Fundamental no futuro edifício do Ministério da Educação e Saúde. Antes do mais, agradeço o comparecimento do representante do Sr. Presidente da República, do Sr. Ministro da Cultura, dos representantes do Ministro da Fazenda e da Guerra, da aviação e aos nobres funcionários do Ministério da Educação e a todas as pessoas que aqui vieram para dar brilho à época colinária. Quero mencionar ainda a presença do Presidente da Academia das Veias de Letras, muito dos desanestos. O acontecimento é propício. Em primeiro lugar, porque se vai plantar, na bela cidade, um grande monumento arquitetônico, cujo projeto se estudou com consciência, pertinácia, minúcia e esmero. Depois, e este é o ponto que desejo salientar, porque com a ereção deste edifício daremos o passo final no esforço que vem de longe, de organização do Ministério, que tem a seu cargo a solução de tantos sérios problemas do Brasil. Na Alemanha, se chegou a falar em racionalizar a racionalização. E por esta forma, perdeu a palavra, a riqueza de conteúdo que poderia ter. Digamos, todavia, a palavra, e salientemos o fato de que, de 1930 até agora, tem sido realizada pelo Governo da República, com segurança e método, a racionalização do serviço público. Vai se introduzindo nele, pouco a pouco, mas firmemente, uma organização nova, que visa dar-lhe simplicidade, rapidez, economia e exatidão. O Conselho Federal do Serviço Público Civil e as comissões de eficiência de cada Ministério têm a seu cargo velar por esta execução. Tais órgãos, pela capital importante de que se revestem, precisam, pois, de ter, dos trabalhadores federais e da opinião pública. Contente, mas sem surpresa, a notícia desta hora. Haverá sempre quem discuta se deste edifício é possível comprar toda a atividade educativa da Federação num país que tenha as características antropogeográficas do Brasil. Admito mesmo que se duvide de uma ação direta em coisas que mais dependem da moralidade ou da avaliação dos professores remotos e alunos quase sempre apadrinhados, criando novas necessidades que, na frase do Goethe, são sempre benefício. Amparando as iniciativas culturais de toda a gente qualificada, fomentando, como catalisador multiforme e eficiente, a agitação das ideias boas e sãs. A conquista da aparelhagem técnica sem a qual, em nossos tempos, os valores espirituais vivem errando ao léu das incertezas e adivinhações. Por que motivo o Ministério da Agricultura era, em geral, um simples escravo, inteligente e estudioso, pessoa pouco prezada que dava aulas no pior lugar da casa, às vezes num altendre, sem conforto e sem mobília. Pois, entre as coisas admiráveis que herdamos, figurou sempre aquele desdém. Mas a verdade é que o material de ensino nos tempos modernos, em que a retórica deve ter morrido nas salas de aula de todos os tipos, o material de ensino indispensável, mesmo quando custa muito, da educação insensível que o meio familiar é capaz de promover e na cultura que o Estado tem o dever de animar. É por isso, Sr. Ministro Gustavo Campanema, e os que pensam como eu, desejam aplaudir e auxiliar as vossas iniciativas promissoras referentes à assistência à saúde pública, à universidade, à literatura infantil, ao teatro nacional, ao cinema educativo, à rádio difusão, à enciclopédia brasileira, que só por si há de ser um louro perene da nossa... ... Bom dia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.